Considerando que a tabela é a verdade acima, trate das proposições. Então, na verdade, ele já está te dando ali todos os valores. A ideia é você focar na tabela, porque já está tudo ali, e olhar o item. Porque lá em cima é um monte de blá blá blá, para você perder tempo. Então, em relação a essa questão, temos dois itens. O primeiro, o valor correto no lugar do mais é falso? Está aqui. O valor correto no lugar do x é verdadeiro? Aí temos que analisar tudo isso aí. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que encontrar a tabela verdade dessa estrutura lógica aqui. Legal? Eu tenho que encontrar a tabela verdade desse cara aqui. E depois, fazer a negação. Aqui fora, você não pode esquecer. Tem o símbolo da negação. Então, para montar essa coluna, eu tenho que seguir esse caminho. Vou achar a tabela verdade desse cara, que eu marquei ali de vermelho. E depois eu faço a negação dele. Beleza? Então, vamos lá. Já está tudo ali. Deixa eu ver se está cortando ou não. Já está tudo ali. Quais são os valores lógicos possíveis para o A? Já está aqui. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. E falso. Já está tudo ali na tabela. Cabeça de gelo. Valores lógicos possíveis para o B. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Falso. Só que aqui é a negação do B. E qual é a ideia da negação? Negar é inverter. Então, a coluna ficaria como? Falso. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Quem é o cara que está aqui no meio? É o O. O símbolo. É o O. O Vzinho é o O. O que diz a tabuada do O? A tabela verdade do O. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, você vai analisar aqui. Tranquilão. Verdadeiro com falso no O. Vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso se tudo for falso. Verdadeiro com verdadeiro. Deixa eu até colocar de vermelho. Pode ficar diferente. Vamos lá. Verdadeiro com falso no O. Vai dar verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Vai dar verdadeiro. Falso com falso. Vai dar falso. É o único caso que dá falso. Não é isso? Tudo F dá F. E falso com verdadeiro. Vai dar verdadeiro. Só que no probleminha, a gente, né, temos que encontrar, para resolver o probleminha, a negação... Vou até apagar aqui para você visualizar. a negação desse cara. Qual seria a negação dele? Negar é inverter. Então, a negação seria falso, falso, verdadeiro e falso. Então, pergunto aos senhores. Essa seria a tabela verdade dessa estrutura lógica aqui. Qual seria o valor do mais e qual seria o valor do X? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo para mim. Está aqui. Essa é a coluna. Falso, falso, verdadeiro e falso. Olhando ali a coluna, que é o resultado. Qual seria o valor do mais e qual seria o valor do X? Pô, marcamos moleza. O mais seria o verdadeiro e o X seria o falso. Deixa eu ver se cortou ou não. O mais seria o verdadeiro. Está aqui, ó. E o X seria o falso. Agora sim, eu posso analisar o item. O valor correto no lugar do símbolo mais é falso? Não. Seria verdadeiro. Então, o item, esse item estaria o quê? Errado. O valor correto no lugar do X é o verdadeiro? Não. Seria o falso. Então, esse item também estaria o quê? Errado. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritando e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá! Tchau! 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 Tchau!